Léo, é Zap Break. É Zap Break, ó. Apareceu o Zap Break, ideia fantástica. Shop Tour, show de armários. Porque aqui você paga tudo em 10 vezes sem juros. E o desconto promocional que é 10% hoje, dia 23, quarta-feira vira... 15. Hoje, dia 23, vira... 15. Mas você tem que fazer o quê? Fala o que tem que fazer, Cláudia. Chega na loja. Chega na loja. Diz bom dia ou boa tarde. Exatamente. E chega e fala, eu vi o Zap Break. Eu quero o Zap Break, eu quero o Zap Break. É o desconto de 10% promocional. Vira 15. 10% promocional. Vira 15 e você paga? Paga em 10 vezes. Em compras acima de R$2,500, Léo. Alô, moleza, DH668 pré-pago por tempo limitado. Então é por tempo limitado a promoção. Hoje, você, dia 23, veio correndo peito no grande negócio. Olha lá. Um armário como esse, Bertolini. Um armário, Bertolini. Vidro com alumínio. Maravilhoso. Só podia ser aqui na show de armários. E você quer ver mais? Olha as opções de portas que você tem aqui. Você vai fazer na sua casa com madeira clara, madeira escura, com combinação, com venezia. Tudo isso você encontra. Além, é claro, o espelho, o ambiente. Porta camarão, tá certo? Que ela articula e faz um ótimo aproveitamento de espaço. Nós vamos cobrir qualquer oferta do que tem no mercado. O que não tem, você fica tranquilo, porque hoje está o break. Dia 23, quarta-feira. Você vai ter o desconto promocional de 10% e virou 15%. Então se liga pra cá, 815-06-83, 815-06-83. Casa Imóvel, loja 27, Teodoro Sampaio, 1.400. Se eu fosse você hoje, não... Vinha pegar o seu alofá, se você fez, não ia perder, né? Não ia perder, vem correndo. Show de armários. Zap break.